Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje eu trago pra você um vídeo especial com um amigo de longa data pra gente conversar um pouquinho sobre um filósofo que eu falo pouco aqui no canal, mas que ele é especialista, o Heidegger. Antes da gente começar então, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal se você é novo por aqui, deixar o seu like, já que a gente tá tentando fazer conteúdos cada vez mais diversificados e também não deixar de comentar aqui no vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Como eu disse, aqui está o Thiago, esse é meu amigo, eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho melhor pra vocês e já já eu explico como é que vai funcionar essa dinâmica do vídeo que vai responder as principais questões sobre o Heidegger. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Thiago, né? Thiago Gandra, sobrenome diferente. Uma satisfação estar aqui gravando com o Bruno hoje, a gente é amigo de longa data e, enfim, estudamos junto também. E vou estar aqui hoje tentando ajudar vocês, né? As principais dúvidas, as principais questões, as principais indagações que surgem sobre Heidegger, né? É um autor muito difícil, muito complicado. Espero que possa ter alguma contribuição significativa sobre esse autor tão importante pra estrutura do pensamento ocidental. Ah, e ele não disse, né? Porque é um pouco, assim, modesto demais, mas ele está estudando o autor há muitos anos, inclusive ele está fazendo doutorado no autor. Qual é a universidade? Pode contar pra graveta. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, né? Fez o mestrado, fez doutorado, está fazendo doutorado em Heidegger. Então, assim, não chega a ser ainda uma autoridade no assunto, mas vai chegar a ser. Mas, com certeza, sabe muito mais do que eu. Bom, eu deixei pra vocês lá no meu Instagram... Ah, você não segue o meu Instagram ainda? Então eu vou deixar aqui embaixo o arroba, arroba, underlinefilosofares. Eu deixei lá uma pergunta pra vocês participarem com dúvidas e questões sobre o Heidegger. Como o Tiago mesmo já disse, é um filósofo um pouco complicado e afasta um pouco as pessoas pela maneira com que ele escreve. Então eu espero que esse vídeo seja uma porta de entrada pra você que se interessa pelo Heidegger. E também já tem um outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards pra você conferir, que é uma ordem de leitura para os livros do Heidegger, que, olha, a surpresa, se você não viu lá ainda, foi o Tiago também que me ajudou a criar aquela lista. Então vamos começar aqui. Eu tô com o meu celular na mão e eu vou começar a ler as perguntas que foram deixadas lá no Stories. Primeiro, a Marina Gonçalves pergunta... Isso significa que muita gente realmente não conhece o Heidegger e eu acho importante, Tiago, pra você explicar pra gente, em linhas gerais, quem é esse filósofo? O Heidegger é um autor alemão, né? Nasceu em 1889, viveu até 1976. Boa parte da vida dele teve uma vida acadêmica muito produtiva, produziu muitas obras, escreveu muito mesmo, textos, assim, profundos, difíceis de serem entendidos, porque ele não tem uma linguagem fácil, né? Ele trocou nessa questão, não é muito acessível pro leitor, muito amigo do leitor, os textos dele. Mas, enfim, boa parte da vida dele foi universitária, foi professor na universidade em Freiburg, que é a cidade que ele nasceu na Alemanha, no interior da Alemanha. Teve uma carreira acadêmica longa ali, depois de um tempo foi afastado da universidade. A gente vai tocar em alguns pontos aqui, porque tem uma pergunta mais direcionada a isso, que a gente vai acabar falando disso aqui em algum momento. As razões pelo qual ele foi afastado dessa universidade lá em Freiburg. E depois passou o final da vida dele, dando cursos, conferências em outros países, assim, e tudo. Mas também viveu uma boa parte, também, no interior de Freiburg, que a gente fala, né? Na parte rural, assim, da cidade mesmo. Se você pudesse dizer, assim, um grande... Por que o Heidegger é importante, sabe? Qual é a temática filosófica que ele trouxe, que trouxe ele pra um patamar de um filósofo importante? Eu acho que a principal temática, a contribuição que o Heidegger oferece pra filosofia é a questão da ontologia, né? Ontologia, como nós sabemos, é a questão do ser. Ontos, no grego, é ser. E logia, logos, ou a razão, do ser. Então, o principal ponto que o Heidegger, né, faz uma reflexão toda da filosofia dele, é trabalhar esse problema, essa problemática na filosofia, né? Então, tipo assim, de certa maneira, ele trabalha isso de uma maneira muito peculiar, muito própria. Meio que traz de volta também um tema. Meio que traz de volta um tema que tava esquecido dentro da filosofia, resgata. E, assim, ele vai fazendo uma reflexão toda de como nós fomos organizados a pensar a questão do ser, assim, historicamente. E tenta demonstrar alguns pontos que ficaram, assim, pouco esclarecidos ou pouco claros, que eu acho que em algum momento, em outras perguntas, isso vai, de certa maneira, se dissolvendo aqui no nosso livro. A próxima pergunta é do Alexander de Vargas. É sobre a semelhança e as diferenças entre o Nietzsche e o Heidegger. Que eu acho que também é uma pergunta um pouco introdutória, né? Pra falar dessa interferência dos pensamentos do Nietzsche no do Heidegger. Então, o Nietzsche é um autor importantíssimo pro Heidegger. Tanto que o Nietzsche, por exemplo, ele só é aceito nas universidades como filósofo, né? Assim, foi depois dos cursos que o Heidegger deu sobre o Nietzsche dentro da universidade lá em Freiburg. Ele deu vários cursos sobre o Nietzsche lá. E isso até gerou uma obra que chama Nietzsche mesmo, a obra do Heidegger. Uma obra grande, com dois volumes, assim, um volume de páginas muito grande mesmo, sobretudo. E, assim, o Nietzsche é aquele filósofo, assim, que o Heidegger diria que ele tem um carinho todo especial dentro da história da filosofia. Ele é um dos autores que, tipo assim, os autores que o Heidegger gosta mesmo na história da filosofia. Ele dedicou cursos pra ele, pra eles, né? No caso, Aristóteles, por exemplo, Kant. E o Nietzsche tá entre esses autores e eu diria, assim, que o Nietzsche é decisivo pro Heidegger pra pensar uma série de questões. Porque o Nietzsche é o autor que, na filosofia, ele começa a fazer um resgate da Grécia antes do Sócrates, né? E o Heidegger, ele é muito influenciado por isso, na questão da ontologia depois. Ele vai também tentar pensar os aspectos da ontologia na Grécia arcaica antes, por exemplo, da produção filosófica de Platão, por exemplo. Tentando fazer muitos resgates ali. Então, de certa maneira, essa é a herança do pensamento do Nietzsche, assim, no pensamento do Heidegger. Essa volta à Grécia, pensar a Grécia pré-Platão Sócrates, por exemplo. Não sei se me corrija se eu estiver errado, parece também que foi o Nietzsche, desculpa, o Heidegger, que meio que capitulou a temática nietzscheana, né? Tipo, Eterno Retorno, Amorfate, né? Me parece que na obra do Heidegger esses temas aparecem de uma maneira muito mais separada, codificada, né? É, me parece que o Heidegger é o primeiro autor a pegar esses conceitos e separá-los mesmo. Porque, o que que acontece? O próprio Nietzsche, né? Você estuda Nietzsche há anos, você sabe muito bem. O próprio Nietzsche, por exemplo, não faz nenhuma questão de conceituar o pensamento dele, em momento nenhum. Nem de capitular isso. Nem de capitular isso. E o Heidegger que pega a obra do Nietzsche, nessa obra dele que ele escreveu, chamado Nietzsche, que foi curso que ele deu, e vai capitulando o Nietzsche. Talvez, é claro, é a maneira que os nietzscheanos não gostam de se ler o Heidegger, eles têm uma série de críticas a isso. Mas o Heidegger tenta dar uma sistematização, vamos dizer assim, do pensamento do Nietzsche. E olha que meio que a alma crítica do Heidegger é difícil, mas na verdade o Heidegger acabou tornando o Nietzsche de fácil, né? De fácil acesso, pelo menos. A Júlia Roberta pergunta, qual o sentido do ser em Heidegger? Eu sei que essa pergunta dá um curso, um livro e muitas coisas, mas tentar resumir assim, qual que é o sentido do ser? Para o Heidegger, o sentido do ser é sendo. É o ser que se faz no tempo. É Júlia, né? É Júlia. Júlia. É o ser que se faz no tempo, na sua existência mesmo, é o ser existindo. Por exemplo, ele usa um conceito chamado Dasein, né? Assim, a gente tenta traduzir ele no português. O Zain é ser e dai. O ser aí, aí que está aqui agora, no instante, no presente. Então, o sentido do ser por Heidegger é esse ser que está aqui agora, sendo na existência, fazendo, tecendo a sua existência. E tipo assim, esse sentido não tem um sentido definido, vamos dizer assim. Cada existência é única, né? E aí, ao mesmo tempo, os sentidos são variáveis dentro da maneira como cada um lida com essa existência. Então, de modo que não há um sentido do ser a ser buscado, por exemplo, pela razão, que nem pensou Platão, que nem pensou outros autores. E aí você tem que subestimar a existência e aquilo. Não. O ser vai se fazendo ao longo da existência. Ele vai se moldando durante a existência, perpassando pela existência. Que, de alguma forma, torna o Heidegger resistencialista, né? Porque não tão essencialista quanto alguns queriam. Eu estou falando besteira. Bom, o Heidegger... Pensa a parte do existencialismo heideggeriano. Explica isso aí, rapidinho. Então, vou entrar para esclarecer isso ao seguinte. Muitas pessoas pensam o Heidegger como existencialista. Os acadêmicos em Heidegger mesmo, por exemplo, eles não aceitam. Porque o próprio Heidegger mesmo teve brigas muito fortes com Sartre por causa disso. Entendeu? Na década de 40, 50, ali na França. Porque os franceses, por exemplo, eles leiam o Heidegger como um existencialista. E o Heidegger mesmo foi na França, da curso, mostrando que ele não é um existencialista, por exemplo. Entendeu? Ele tem um texto, né? Que ele vai trabalhar um seminário lá na França, por exemplo. Que ele vai discutir, por exemplo, o que é existencialismo. Entendeu? E aí, ao mesmo tempo, eu acho assim, o Heidegger... Eu mesmo penso ele dessa maneira. Nem sei se é correto. E se os próprios heideggerianos aceitariam isso. Eu penso mais o Heidegger como um ontólogo. Um cara que lida com ontologia. De modo que, pela ontologia, ele acaba trabalhando com a existência. Com a fenomenologia e tal. Com essas outras questões. Mas o foco dele não é a existência. O foco dele é a ontologia. Entendeu? Esse que é o foco do pensamento dele. Diferente do Sartre, que tem um foco muito direcionado pra existência dele. Entendi. Ele tem temáticas existenciais. É. Tipo morte, né? Como é falado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não se foca nisso. Ele não foca nisso. O foco é a ontologia. Porque esse é um dos temas que passa pela ontologia. Nesse ser que vai se fazendo na existência. Entendeu? Mas o foco é o ser na existência. Eu acho que até a próxima pergunta você já respondeu. Mas só pra deixar ela aqui dita, né? O Alexander de Wagner, de novo, perguntou. Dasein, que coisa é essa? Então, só pra você... Vai aparecer aqui embaixo o nome. Dasein. Porque a gente tá falando uma palavra alemã. Mas, ao mesmo tempo, só pra você definir. Uma frase. O que é o Dasein? Ser aí. Ser aí. Então, é assim. É o ser aí. O que é conhecimento pro Heidegger? Ainda também do Alexander. Bom, Alexander. Essa pergunta é difícil. Porque... Vários cursos, né? Porque ela é uma pergunta de epistemologia. Epistemologia, né? E o Heidegger, de certa maneira, ele não trabalha assim com epistemologia. E ele até, pela própria ontologia que ele vai construindo, ele, de certa maneira, ele faz uma crítica à epistemologia moderna, por exemplo. A maneira como a modernidade pensou a relação sujeito e objeto, por exemplo. Que parte muito do pressuposto da nossa decisão ontológica no mundo, da relação seriente, ele diz. Então, assim. O conhecimento por Heidegger, a principal crítica que ele talvez poderia contribuir é o seguinte aqui. O conhecimento. Pra ele, não há um conhecimento pronto e estabelecido das coisas. Porque, como ele é da corrente da fenomenologia, o conhecimento só é possível ser feito a partir da observação do objeto, do fenômeno, né? No caso, sem nenhuma carga da consciência, assim, ao analisar o objeto, vamos dizer assim. Tipo assim, a consciência já não vem com conceitos estabelecidos pra buscar uma análise do fenômeno. Não, ela vem limpa, livre, vamos dizer assim. Aberta a observar o que o fenômeno tem a demonstrar. E a partir disso, você não vai definir o que é a coisa, por Heidegger. Você não vai dizer o que ela é. Você vai interpretar a coisa. Então, por isso que só é possível fazer após o ato fenomenológico, hermenêutica. São interpretações da realidade, por Heidegger. Então, você não consegue levantar afirmações. E aí, novamente, por exemplo, é uma das heranças do pensamento Nietzscheano, quando ele vai fazer a desconstrução da verdade, né? Pro Nietzsche. Então, quando o Nietzsche, por exemplo, trabalha a questão de que não é possível, mas a crítica, né? A ideia de verdade, que existe a verdade, por exemplo. Então, tipo assim, que a verdade é uma mentira que foi contada em algum momento e alguém tomou esse veneno e se esqueceu disso, né? Vamos dizer assim. E aí se embriagou e o ocidente todo foi nessa embriaguez. O Heidegger, então, de certa maneira, ele não quer ser mais um a construir a verdade. A verdade, ela se faz no tempo. O que se faz durante o processo da coisa, ela vai se fazendo e a maneira que nós interpretamos ela é variável. Cada um vai ter uma interpretação do mesmo fenômeno. As interpretações nunca são as mesmas. Então, essas várias interpretações que vão surgindo, que vai formulando, talvez, nós podemos chamar de possível conhecimento, mas é um conhecimento que não define e fecha. É um conhecimento aberto a horizontes que podem surgir coisas ou questões diferentes depois disso. E aí percebe a sua fala também, justamente, aquela inspiração kantiana também, né? Não é que ele tá sendo kantiana, mas aí uma visão de recepção do objeto, de fenômeno que já tá tida ali no kant também. Eu acho aqui, vamos pensar aqui nas perguntas que faltam. Ah tá, antes de dar mais polêmica, né? Inclusive, se você tá assistindo até agora, a gente vai responder essa polêmica que eu sei que você tá esperando. Como o Heidegger entende o tempo? E aí, a pergunta do Borba Music tá sendo assim, em relação a Bergson. Então, vamos fazer o seguinte. Ele vai responder o que o Heidegger entende por tempo. Eu vou dar uma pequena pincelada sobre Bergson, mas se você quiser saber melhor sobre o tempo em Bergson, tem aqui no card também um vídeo que eu já fiz aqui no canal, pelo menos a parte 1, né? Sobre o tempo. E eu vou soltar já já a parte 2 sobre esse conceito em Bergson. O tempo pro Heidegger não é essa cronometração que nós fazemos, né? Na hora, do minuto, dos segundos. É isso também, mas não é só isso. O tempo é muito mais amplo do que isso. O tempo, na verdade, por Heidegger, ele é aquilo que nós, de certa maneira, percebemos ele quando nós tomamos consciência da morte, por exemplo. Quando você sabe que você é um ser para a morte, que é uma das temáticas da ontologia dele, né? Um dos parágrafos do ser e tempo, por exemplo, ser para a morte. Então, quando você toma essa consciência da morte, é que você vai tomando a consciência do tempo, que você é um ser de tempo mesmo. Tem início, meio, fim. Então, aí sim que você vai fazendo uma compreensão de tempo. Mas, ao mesmo tempo, por redundante, né? Mas, ao mesmo tempo, o tempo, para ele também, ele pode ser também o tempo afetivo daquilo que o Dazai faz na existência, por exemplo. Então, são as suas memórias afetivas, são as suas constituições afetivas das estruturas existenciais do Dazai, por exemplo. As existenciais que o Dazai traz. Então, quer dizer, essa consciência cronológica de início, meio e fim que você toma quando você toma consciência da morte. Mas, ao mesmo tempo, o tempo é também aquele tempo afetivo, desculpa, das suas memórias, dos seus registros, dos seus acontecimentos também. Há uma certa, só uma curiosidade minha, mas há uma certa independência do tempo em relação ao ser? Uma independência do tempo em relação ao ser? Eu vou, tipo assim, correr o risco de afirmar isso, mas me parece que sim, porque... Qual que é o grande limitador do Dazai? O tempo. Quando você morreu, acabou. Ele é o grande limitador da existência do Dazai. Mas, ao mesmo tempo, é só a partir dele também que o Dazai consegue viver autenticamente. Só quando ele toma essa consciência da morte e da existência enquanto perpassa para um fim, vamos dizer assim, é que o Dazai vai conseguir ter uma vivência autêntica, vai conseguir se moldar dentro da existência com autenticidade. Até então ele não consegue se moldar com autenticidade na existência se ele não toma essa consciência da morte, por exemplo. Ficou mais claro, também tinha essa dúvida. E agora vamos terminar com a polêmica. Mas antes eu já vou pedir para você de novo, inscreva-se no canal. Se você chegou até aqui, eu acho que você está gostando do conteúdo, né? Então vamos perguntar agora aquela pergunta que duas pessoas fizeram. Veio o Victor Douglas e o Janderson também. Heidegger realmente era nazista? Ou qual que é a relação de Heidegger e o nazista? Bom, essa pergunta é sempre muito recorrente em Heidegger, né? E até bom a gente poder esclarecer algumas coisas nelas. Bom, o Heidegger era nazista? Era. Ele foi filiado ao Partido Nacional lá na Alemanha e tudo. Ele foi reitor nomeado por esse partido lá na Universidade de Freiburg. Então, o que acontece? O Heidegger, de certa maneira, como todo alemão na época também, se filiava. O nazismo foi um movimento muito forte na Alemanha, que arrastou muitos autores da filosofia. Quase todo jovem alemão se alistava ali dentro do partido, né? E, de certa maneira, era uma tentativa do nazismo na Alemanha de fazer um resgate do espírito alemão. Porque esse espírito estava fragilizado durante o fim da Primeira Guerra, né? A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, sofreu uma série de sanções no Tratado de Versalhes, né? Enfim, teve que se reconstruir enquanto país e esse espírito alemão estava meio abalado. E o Ritter começa a resgatar, tenta resgatar ali pelo nazismo na Alemanha. E aí o Heidegger, de certa maneira, como todo nacionalista ali da época também, como todo alemão que via muita esperança no nazismo também, se filiou. Então, o que acontece? Tem umas histórias muito peculiares nisso, que é o seguinte. Entre as recorrências dessa filiação, eles queriam que o Heidegger fosse reitor na Universidade de Freiburg. A princípio, ele aceitou o convite. Depois ele recusou o convite, ele tenta ir formular sua desistência, eles não aceitam, eles fazem ele, obrigadamente, tomar posse do cargo. Tanto que ele ficou só seis meses no cargo e depois ele abandonou o cargo. Mas o que acontece nisso? Uma coisa é ser nazista, outra coisa é ser antissemita. O Heidegger não foi um antissemita. Então, é uma diferença muito peculiar. De certa maneira, quando o Heidegger começou a perceber o que foi o nazismo mesmo, assim, de fato, na Alemanha, ele se desvinculou do cargo dele e, ao mesmo tempo, sofreu as sanções por causa disso também. Por exemplo, quando ele começou a perceber lá que o ministro da Educação da Alemanha, na época, proibia os judeus nas universidades. Freiburg era a única universidade que aceitava aluno judeu nessa época, a única. E a mando dele, inclusive. Então, quer dizer, ele tinha uma briga muito forte com o partido por causa disso. Freiburg era a única universidade onde você não tinha cartazes contra judeus pregados nas universidades. Em todas as universidades da Alemanha, você tinha cartazes xingando os judeus, enfim, com várias ideologias contra os judeus. E em Freiburg não se tinha isso. Então, o Heidegger, por exemplo, teve o famoso caso amoroso com a Hannah Arendt, por exemplo, que é judia. Ele era amigo do Paul Celan, que era um pintor judeu, por exemplo, que ele gostava muito. Então, sobretudo, o Heidegger não foi um antissemite. E essa temática está muito recorrente por causa dos cadernos negros que, recentemente, agora, você publicou dele, que era como se fosse uma espécie de diários que ele ia escrevendo, assim. E, de certa maneira, lá, tenta-se ler o antissemitismo dele a partir de uma frase que ele fala lá, por exemplo, de que o judeu faz parte do processo da técnica, que é um conceito difícil do pensamento dele também, que não vai caber dentro desse vídeo, a gente não vai falar disso, mas que o judeu tem uma racionalidade técnico-científica. Então, eles acham que ele está xingando um judeu, mas não, ele está só mostrando uma perspectiva de racionalidade moldada, caracterizando pela tecnicidade do instante, que é um conceito do pensamento dele, e que, de certa maneira, isso poderia ser o judeu, poderia ser o romano, como em outras culturas ele vai falando também, é cristão, por exemplo. Então, o judeu é só mais uma das culturas, ele não está disseminando um antissemitismo ali, não. Ele está fazendo uma análise da construção da história nesse processo. E aí, de certa maneira, o Heidegger tinha muita clareza no que ele estava fazendo, tanto que, se em algum momento ele achasse que esses cadernos negros iam comprometer ele, eu tenho certeza que ele teria jogado isso no primeiro inverno, naquelas lareiras, né, que se tinha lá no inverno, ele tinha jogado isso no fogo lá e queimado, não tinha deixado isso guardado aí para ser publicado. Então, quer dizer, se ele guardou isso até então com muito cuidado, então, em algum sentido, ele queria que em algum momento aquilo fosse publicado. E aí, em decorrência disso, então, dessa postura dele, ele abandona o cargo lá em Freiburg, sofre as sanções, por exemplo, ele não pode mais lecionar, eles tomam a licença de professor, né, Então, ele vai morar na floresta, ele vira lenhador. Então, uma boa parte ali desse período da vida dele é fazendo, cortando lenha e escrevendo seus textos, mas ele não pode dar aula, por exemplo. Tanto que ele só volta a dar aula mesmo, assim, de fato, e dar cursos, por exemplo, visitar as universidades, lá para a década de 50, que é quando já acabou a Segunda Guerra Mundial e a questão do nazismo na Alemanha também já tinha acabado. Então, tipo assim, acho que, de certa maneira, que é bem claro, é que o Heidegger foi um nazista, assim, mas ele não foi um antissemita. É, ficou claro, ficou bom, justamente porque, para a gente que está muito enervado pelos tempos atuais, a gente acaba confundindo um pouco as duas coisas, principalmente que a gente tem que fazer essa análise, não de forma anacrônica, a gente tem que ver o momento, então, o momento que ele viveu ali. Ótimo, então acho que ficou bem esclarecido. Vamos terminar esse vídeo por aqui. Eu vou deixar para você escrever aqui embaixo nos comentários as perguntas que surgiram sobre o Heidegger ou sobre os assuntos que a gente tocou aqui e, assim que possível, eu vou enviando para o Thiago, para ele respondendo, ou quem sabe, um novo vídeo, se ela voltar aqui, a gente vai gravar um novo vídeo. Eu agradeço a sua presença até aqui, agradeço, Thiago, por aceitar participar desse vídeo. A gente se vê numa próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho